E ae WZBeat! WZBeat? Respeita neguinho! Peta! Quem manda é nóis com média! Se concentra, se prepara Essa é a hora, esse é o momento Mostra o teu lado, safado E vai mexendo no talento Entre a planta, bate no chão Que essa gostosa tá todo tratando Entre a planta, bate no chão Que essa gostosa tá todo tratando E ae WZBeat! Puta, 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 Quem manda é nós, comédia. Se concentra, se prepara, essa é a hora, esse é o momento. Bota o teu lado, safado, e vai mexendo no talento. Bota o teu lado, safado, e vai mexendo no talento. Bota o teu lado, safado, e vai mexendo no talento. Bota o teu lado, bota o teu lado, bota o teu lado, bota o teu lado, e vai mexendo no talento. Bota, tchau. Legenda por Sônia Ruberti